O cavalo Pampa chegou às Américas em 1519, trazido pelos conquistadores. Com o desbravamento do oeste americano, os Pampas ganharam espaço e importância. Os índios Comanches o adotaram como cavalo favorito dos deuses, usando para perseguir diligências e até trens devido a sua velocidade. No Brasil, chegou em 1534 pelo sul e depois com os holandeses no nordeste, ganhando o interesse de muitos criadores. Criou-se a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalos Pampa, que atualmente registra os animais Pampas de qualquer raça, excetuando-se as exóticas, bastando que o animal tenha pelo menos 100 centímetros quadrados de mancha. Aos poucos, o Pampa tornou-se o animal ideal para enduros de regularidade e o lazer em provas e cavalgadas turísticas. Devido ao crescente interesse de criadores e amantes do cavalo, por essa raça de animal as exposições são sempre concorridas. Os animais são julgados de acordo com seus andamentos, morfologia e também pelagem. O Aras Lagoinha, em Jacareí, foi o primeiro criatório da região do Vale do Paraíba a se preocupar com a criação de animais da raça Pampa. Há 20 anos foi adquirida a égua Lili J.L., considerada um fenômeno de pelagem Pampa-Turdilho. Essa égua foi responsável pelo nascimento de 10 produtos de pelagem diferenciadas como Rosília, Turdilha, Pampa e Pampa-Lazão, sendo todos campeões. Vários de seus filhos se destacam no criatório e um deles, o Quebec do PEC, sagrou-se campeão nacional potro. Por isso mesmo que o Aras Lagoinha é destaque no criatório nacional de animais da raça Pampa. Conquistou três grandes campeões nacionais e conseguiu também o recorde de preço na raça Pampa em seu leilão anual, destacando-se o garanhão Jalisson do Jaó do PEC. Dentre os filhos de Lili, o Aras Lagoinha conserva seu último filho, Monte Blanco do PEC, que é o grande campeão nacional da raça Pampa, cuja premiação foi conquistada na Exposição Nacional do Pampa 2001. Categoria SE, 232 Monte Blanco do PEC, comandado aposentador Paulo Eduardo Corrêa da Costa. Categoria SH, 239 Lago Blanco do PEC da Ginga, comandado aposentador Alexandre do Descripíris. Monte Blanco do PEC é o garanhão chefe do Aras Lagoinha e já está formando vários filhos campeões nacionais. Monte Blanco é um verdadeiro fenômeno na morfologia, no andamento e na reprodução.